Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar pra vocês, eu já mostrei minhas maquiagens, vocês pediram pra mostrar a minha caixinha de manicure. Então eu vou mostrar aí tudo que eu tenho aí, ó. Eu fiz minhas unhas hoje. Vocês reclamam que eu não olho pra câmera, né? Que é meio complicado. Fiz minhas unhas hoje, fiz pé, fiz mão. E eu vou mostrar pra vocês aí tudo que eu tenho de manicure. Como vocês sabem, eu sou minimalista, então eu evito gastar dinheiro com coisas desnecessárias, eu mesmo faço minhas unhas, não que fazer unha no salão seja desnecessário, não é isso. Pra mim é desnecessário porque eu gosto de fazer minhas unhas e assim eu já economizo também uma graninha, né? Que é sempre bom. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, não deixe de curtir, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. Então, vamos olhar aí minha caixinha de manicure e tudo que eu tenho? É pouca coisa, tá? Muito. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pra começar, a Nicole andou quebrando vários esmaltes meus, né? E eu não vou gastar acetona pra limpar isso aqui. Então vai ficar assim mesmo, tá? Na tampa. Então fica todos os meus itens de unha. Aqui eu deixo o hidratante que eu uso pra amolecer a cutícula. Eu passo em volta da cutícula e deixo uns 15 minutinhos e vou fazer outra coisa. Antes de remover a cutícula, a unha do pé, gente, eu faço uma vez por mês se eu pintar de esmalte claro. Então eu retiro a cutícula, corto a unha bem curtinha e faço apenas uma vez por mês. E a unha da mão, eu retiro a cutícula uma vez por mês e pinto ela toda semana. Eu só faço a unha do meu pé de 15 em 15 se eu usar esmalte escuro. Mas se eu pôr claro, dura um mês exato, de 20 dias a um mês, dependendo. Vou colocar aqui o hidratante. Aqui tem uma caixinha de algodão, sempre tem. A acetona, essa já tá no fim. Então eu comprei outra, porque essa aqui quando acaba a gente fica desesperada, ó. Comprei essa aqui da Zulu. Bem baratinho, paguei 2 reais. Lixinha de unha também, porque a minha tinha acabado. Eu usei a última semana passada. Então eu comprei essa lixinha. Deixa eu ir colocando aqui. Não tem muita coisa não, gente. Eu tinha 74 esmaltes e era muita coisa. Estragava, vencia, endurecia e eu não usava. Hoje sobrou apenas esses. Eu doei bastante coisa, joguei muitos foras. E eu preciso comprar algumas cores que eu gosto, mas eu quero reduzir esse número aqui primeiro. Eu quero chegar num número de 10 esmaltes, tá? Entre base, claro e escuro e top coat. Eu quero chegar num número de 10 esmaltes, que eu acho que é super o ideal. E eu quero usar apenas cores que eu sei que eu gosto. Então, esses são os esmaltes. Eu não vou mostrar cor por cor, mas deixa eu pegar aqui os que eu mais utilizo. Eu gosto muito de vermelho. Esse Gabrielle da Colorama é bem bonito. Esse é da Dylos, que é o único que eu tenho. Esse rosa pink. Aí, aqui tem o olhinho secante. Eu usava aquele spray, mas acabou e eu não comprei mais. Aí, aqui tem o extra brilho. Eu gosto bastante desse. Só tá assim porque cai o esmalte que a Nicole quebrou. Nicole, eu tô cobrando bastante esmaltes meu. Deixa eu ver um aqui também que eu gosto bastante. Esse nude aqui da Risqué. É o Terracota, que provoca. Eu gosto de esmalte escuro, gente. Ó, framboesa. Inclusive, hoje eu vou pintar o pé de vermelho. E aí, tem umas coisas assim mais extravagantes que dificilmente eu uso. É isso que eu quero cortar. Não vou comprar mais essas cores, ó. Que nem esse amarelo aqui eu comprei e não usei. Mas eu pretendo usar. Pelo menos agora no verão, né? Pra não ter que desfazer sem ter usado esmalte. E aqui tem os alicates, gente. Ó, eu costumo utilizar esses alicates que a gente compra bem baratinho. Porque eles vêm bastante amolado. Eu paguei esse kit aqui R$15,00. E como eu retiro a cutícula uma vez por mês, isso aqui dura bastante pra mim. É de uma a duas vezes por mês, né? Então, dura seis, sete meses. Ele vem bem amolado. Só que o problema é que quando sai o corte, você não pode mandar amolar. E aí você tem que jogar fora. Eu não jogo fora. Eu utilizo pra cortar a unha. Então, eu utilizo pra cortar minha unha, a unha da Nicole. E depois que ele perde o corte. Esse tá novinho. Eu comprei esse kit aqui o mês passado. Só usei uma vez, né? Paguei R$15,00. E aí, por quê, gente? Porque eu usava aqueles alicates convencionais. Mas aí ele perde o corte. E tá muito caro pra amolar. E aí você sempre, nunca encontra quem amola. E você precisa. Então, eu gosto de utilizar esses que são meios descartáveis. E eles vêm bem afiadinho. E baratos, né? Ó. Que nem esse aqui. Eu comprei. Ele perdeu o corte. Ele perdeu o corte. Ele já não tá mais tirando a cutícula bem. Mas eu deixo aqui porque eu uso pra cortar a unha. Aqui também tem um cortador de unha bem antigo. Um palito de unha e uma espátula. Então, é isso, gente. Olha. Eu nem sei qual foi a última vez que eu paguei pra fazer minha unha manicure. Eu gosto de fazer minha unha. Eu gosto de tirar esse momento pra me cuidar. Nem sempre a gente pode tá fazendo, né? Mas eu gosto. Eu gosto bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de curtir. Se inscreve no canal. Comenta e compartilha. Beijos. Quem com Deus. Tchau. Tchau.